Fala, fiel! Começa agora mais um Boletimão, o seu boletim de notícias diárias do Corinthians. E hoje, para começar, vamos falar de Corinthians feminino. As bravas começam nesse domingo a disputa pela grande final do Campeonato Paulista Feminino de 2023, mas neste momento ainda tem uma grande dúvida pairando sobre o Corinthians feminino. Quem será o técnico do timão a partir de 2024? Arthur Elias, técnico multicampeão pelo Corinthians, deixou as bravas para assumir a seleção brasileira e até este momento a diretoria ainda não tinha fechado um nome para substituí-lo. Bom, até este momento, porque ao que tudo indica, temos um escolhido, Lucas Piscinato. Lucas atualmente é técnico do Internacional e vem fazendo um excelente trabalho com a equipe gaúcha. Ele chegou inclusive a levar a equipe até a semifinal da Comebol Libertadores Feminina de 2023. Agora, segundo a ESPN, Lucas Piscinato e o Corinthians já possuem um acerto e falta apenas fazer o acordo com o Internacional. É importante lembrar que justamente por ainda ter contrato válido com a equipe gaúcha, o Corinthians precisará pagar a multa rescisória de Lucas Piscinato, mas a sua saída internamente já é dada como certa. Agora, se a gente está falando de chegadas no time feminino, vamos falar também de possíveis chegadas no time masculino. Ontem a gente falou que o Corinthians espera pelo menos mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para se garantir na Série A de 2024 e só então começar a preparar a reformulação da equipe. Porém, segundo a apuração do meu timão, Mano Menezes e sua comissão técnica já possuem uma lista com possíveis reforços para o timão no ano que vem. Essa lista contém o nome do lateral esquerdo Hugo, com quem o Corinthians já tem um acordo muito próximo e o nome de Gonzalo Mastriani, atacante do América Mineiro. Mas, antes de mais nada, vamos deixar claro, ao contrário do que acontece com o Hugo, que já tem um acerto próximo do Corinthians, ainda não houve contato para o Mastriani. E isso, é claro, além de Gabigol, que segundo o apresentador e ex-jogador do Corinthians, Neto também despertou o interesse do timão. Ontem à noite, o meu timão teve a honra de receber em seus estúdios o jornalista Juca Kifuri para falar muito sobre futebol e ainda mais sobre Corinthians. E durante a conversa que ele teve com os nossos jornalistas, Juca deu alguns detalhes sobre a conturbada saída de Vanderlei Luxemburgo do timão. Ao falar sobre o ex-treinador, Kifuri disse que Luxemburgo era brincadeira e chegou a dizer que ele foi utilizado pelo Cruzeiro como despiste na contratação de Paulo Autuori. Ele disse que o treinador se incomodava com algumas questões mais simples, como, por exemplo, o fato de Fábio Santos subir os shorts durante o jogo. Ele dizia que não queria ver coxa de homem. Além disso, o Juca Kifuri diz que Cassio foi um dos jogadores que perdeu a paciência. Depois de uma derrota, o Corinthians entrou no vestiário e chutou um cooler, dizendo que o treinador não conseguia repetir time algum. Mas e aí, vocês gostam do nome de Lucas Piscinato para assumir as brabas? E o que acharam desses possíveis reforços para o Corinthians em 2024? E, claro, vocês chegaram a assistir a entrevista do Juca? Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui embaixo, de curtir o vídeo e, claro, de se inscrever no canal do meu timão para não perder absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Corinthians. E esse foi mais um Boletimão. Vejo vocês amanhã e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho